Olá pessoal, vamos... Pessoal do sexto ano, tudo bom? E aí, como é a questão de quarentena? Então a gente vai começar aqui com o verbo to be, na forma afirmativa. Aí vocês viram lá nos vídeos que eu mandei que o verbo to be, ele é dois verbos em um só, ser e estar. Então nós temos aqui, nós vamos começar com a forma afirmativa, que é o I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Por exemplo, aí você tem aqui, I am from New Zealand, quer dizer que eu sou da Nova Zelândia. You are Chilean, você é chileno. He is twenty years old, ele tem vinte anos. She is a nurse, ela é uma enfermeira. It is a big dog, isso é um cachorro grande. We are intelligent, nós somos inteligentes. You are students, vocês são estudantes. They are married, eles estão casados ou eles são casados. Aqui você vê um exemplo de como o verbo to be pode ser tanto o verbo ser, como ele combina bem com o verbo ser e o verbo estar. Então, they are married, eles são casados, eles estão casados. Tanto funciona o they para vários homens como várias mulheres, né? Então, vocês têm aqui a ideia do I, eu e o você, he só para homem, she só para mulher, it é usado só para animais ou coisas, we, nós e o vocês e o they para eles ou elas. Então, nós temos aqui esse exemplo do verbo to be, né? Então, a gente vai continuar. Na próxima tabela, você tem as formas que vocês podem reduzir do verbo to be. Então, o I am fica I'm, you are pode ser escrito your, he is, he is, she is, she is, it is, it's, we are, we are, you are, you are, you are, they are, they are. Então, você pode dizer as mesmas frases. Então, essa aqui é a forma que você, a gente diz que é a forma conversacional, que você usa mais na conversa. Isso não é utilizado nas questões formais, para você reduzir dessa forma. Aí, vocês têm a forma negativa. Aqui, ó, a forma negativa. É só acrescentar o not após os verbos to be. Quantos verbos to be são? São três. Am, are, is. Aí, o restante, vocês verem que se repete. Essa parte do I até o it é o singular. E aqui, ó, do we are, you, they, aqui é a parte do plural. Então, I am fica I am not. You are fica you are not. He is, he is not. She is, she is not. It is, it is not. We are not. You are not. E they are not. Aí, o que é que você faz? Só é acrescentar o not após o verbo. E, nesse caso, você fica dizendo. I am not from Spain. Eu não sou da Espanha. You are not Australian. Você não é da Austrália. He is not 30 years old. Você não tem 30 anos. She is not a secretary. Ela não é a secretária. E por aí vai. É só votando não. Então, they are not single. Eles não estão solteiros. Ou eles não são solteiros. E aí vem. Agora a gente tem aqui. Agora a forma da parte negativa. Que você também pode fazer a contração. Nesse caso aqui. Pronto. Aí você tem. A gente tem aqui, né? A forma negativa. Vocês agora tem aqui. A forma negativa. Aí o que é que acontece? Você tem o I. I am not. Aí o que é que você pode fazer? O I am not. Ele é o único aqui, ó. Como vocês podem ver. Que não dá pra ser abreviado como os demais. Aí o que é que você faz? Você apenas. Retira aqui o I. E coloca o apóstrofe. E aí fica. I am not. Já para os outros casos. Os outros casos. Os outros casos você pode pegar. Como é. Ficaria. I am not. Essa é a forma principal. Mas na forma assim. Conversacional. Informal. O que é que você pode fazer? Você pega. Elimina o O. Você elimina o O. Coloca o apóstrofe. E junta. E junta com o verbo. Aí o. You are. Aí o. You are not. Fica. You aren't. Australian. Você não é australiano. E assim, ó. Você faz com os demais. O que era not. Você só eliminar o O. E juntar. She is not. It is not. We are not. You aren't. They aren't. Se eu disser. We are not stupid. Nós não somos tolos. Estúpidos. They are not single. Eles não são. Eles não são solteiros. Eles não estão solteiros. Então. Vamos ao próximo. Já aqui nós vamos ter. as formas interrogativas. Na forma interrogativa. Você tem o sujeito. Você tem na forma normal. O sujeito e o verbo. Na interrogativa. Você bota o verbo. Primeiro. E o sujeito. Só é inverter. Aí vamos aqui. A frase. Uma frase que era pra ser. I am intelligent. Eu sou inteligente. Na afirmativa. Na forma interrogativa. É my intelligence. O que é que você faz? Você pega. Digamos que você tem. Uma frase assim. You. You are. E aí. O restante de uma frase. Aí como é que você vai fazer? Você pega o are. Desloca ele pra antes da frase. E no final da frase. Você coloca o ponto de interrogação. Aí fica are you. Entendeu? Vira uma pergunta. Am I intelligent? Are you a student? Is he a pilot? Is he from Spain? Is it a big house? É uma casa grande? Are we ready? Estamos prontos. Are you doctors? Are you doctors? Vocês são médicos? Are they rich? Eles são ricos. Então é só isso pessoal. Vocês vão pegar uma frase. Vocês vão pegar uma frase assim. Normal. Como tem lá na atividade. Então ó. Você tem uma frase lá como na atividade. Aí digamos que vocês tenham assim. The boy is here. Aí eu peço. Aí eu peço pra. O menino está aqui. Aí eu peço pra vocês fazerem a negativa. Como é que vocês fazem a negativa? É só acrescentar depois do verbo. Que é o verbo is. Aí depois do verbo is. Você acrescenta not. Here. Aí vocês podem fazer assim da forma direta. Ou da forma abreviada. Que é elimina o not. Coloca o apóstrofe. E junta ao verbo. Beleza? E na interrogativa. O que é que você vai fazer? Na interrogativa. Na interrogativa. Vocês vão pegar. Vocês vão pegar. O verbo não é is. Aí coloca is no começo. Aí repete a frase. Normalmente. E coloca o ponto de interrogação. Aí the boy is here. Is the boy here? A primeira afirmativa. Essa daqui. Afirmativa. The boy is here. O menino está aqui. Afirmativa. Negativa. Você colocou not. The boy isn't here. O menino não está aqui. E interrogativa. Is the boy here? Então. Aqui. Na forma interrogativa. Então é isso galera. Valeu. Estudem. E façam o trabalho. Que é até quinta-feira. Beleza? E façam o trabalho. E façam o trabalho. E façam o trabalho. E façam o trabalho. E façam o trabalho.